Nós vamos saber inclusive a respeito do atendimento nas unidades de saúde de Três Lagoas, né gente? Porque também as unidades de saúde terão um atendimento diferenciado neste final do ano. Então atenção, você que precisa de algum atendimento nos postos de saúde, na UPA, né? Fique atento então com as informações agora. A Secretaria Municipal de Saúde informou que devido ao recesso de Natal e Ano Novo, o atendimento nas clínicas e nas unidades de atenção básica de saúde será até as vésperas do Natal e do Ano Novo. No dia 24 de dezembro, o atendimento encerra a partir do meio-dia. O expediente será retomado nos postos de saúde na segunda-feira, dia 28 de dezembro. Depois, segue até o dia 31 e novamente será suspenso ao meio-dia. A população volta a ser atendida nas unidades no dia 4 de janeiro de 2021. Segundo a Secretaria de Saúde, pacientes com sintomas do coronavírus, como tosse, coriza e dor na garganta, terão atendimento priorizado nos postos de saúde. Já os pacientes de casos mais graves, que apresentarem sintomas como dores no peito e falta de ar, devem dirigir-se à unidade de pronto atendimento, a UPA. Além da UPA, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, permanece com o expediente 24 horas e pelo 192. O Corpo de Bombeiros também auxiliará o atendimento com a equipe de resgate. Nesse caso, o atendimento é pelo Disque Emergência 193. Os hospitais funcionarão normalmente, assim como os setores de internação.